Fala aí pessoal, beleza? Guilherme Gamer na área e acaba de ser lançado um novo jogo de Kingdom Hearts e ele é gratuito para dispositivos móveis. A triste notícia é que por enquanto ele está disponível apenas nos Estados Unidos, na App Store e na Google Play. Confere aí o vídeo e vamos torcer para ele chegar logo ao Brasil também, né? Até mais, valeu e tchau! 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 Tchau!